E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como cadastrar sua chave Pix no aplicativo do seu banco. A chave Pix você vai poder fazer transferência, receber transferências final de semana, feriado, 24 horas por dia, sem cobrança de taxa, tá bom? Então é uma inovação bem legal e você pode cadastrar até 4 chaves Pix no seu banco ou em bancos variados, tá? Então você pode cadastrar seu CPF, pode cadastrar o número do seu celular, você pode cadastrar o seu e-mail ou uma chave aleatória pra você poder receber transferências na sua conta, tá bom? E fazer pagamentos também a partir do dia 16 de novembro. Então hoje vamos fazer o teste com o aplicativo do Itaú. Vamos entrar aqui no aplicativo. Lembrando galera que vocês, se vocês puderem estar se inscrevendo no nosso canal, a gente está com 73 mil inscritos. A gente tem a meta de 100 mil inscritos, então se vocês puderem dar uma força pro nosso canal, logo aí embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho de inscreva-se. Você clica que a gente posta bastante vídeo de interatividade e dicas pra vocês aí toda semana. Então vamos lá, vocês vão clicar aqui em Pix. Aqui vai aparecer uma mensagem do que é o Pix, você vai clicar em realizar cadastro. Vai perguntar se você quer cadastrar na sua conta corrente ou poupança, eu vou colocar corrente. Aqui você pode cadastrar seu CPF, seu celular, seu e-mail e uma chave aleatória. Nesse aplicativo que você está, no meu caso eu estou no do Itaú. Ou eu posso escolher uma chave só pro Itaú e as outras três chaves pra outros bancos, tá? Então você pode cadastrar quatro chaves num banco só, ou uma chave variada pra cada banco. Então eu vou cadastrar aqui no meu CPF. Vou clicar aqui em continuar, digitar a senha do meu cartão. Pronto, foi cadastrada a minha chave Pix para o meu CPF. Então toda vez que alguém for fazer uma transferência, por exemplo, pra mim, eu consigo através do meu CPF. Se eu quiser cadastrar o celular também nesse aplicativo, uma chave aleatória e o e-mail, também posso. É só ir na mesma rota e cadastrar. Então galera, se esse vídeo ajudou você, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e dúvidas nos comentários, tá bom? Valeu galera e até o próximo vídeo.